Valeu! Tá voltando pra quebrar, quebra isso Abra a roda que ela vai Vai começar a rebolar E a raninha toda boa Tá voltando pra quebrar Vai rebolar no pé Onda gostoso pra danar E não fique parado não Pode quebrar, pode, velho Pisadinha da raninha, ei, ei, ei Só quero a pisadinha, a pisadinha O baile tá lotado e tá cheio de gatinha A pisadinha, a pisadinha Tá cheio de gatinha e pisa, pisa, pisadinha O baile tá lotado Só quero a pisadinha, a pisadinha E eu quero ver a pisadinha, ei E vem pra cá você também A doce é boa e tá tudo bem Vem pra cá você também E segue a raninha, ei Só quero a pisadinha, a pisadinha O baile tá lotado e tá cheio de gatinha Só quero a pisadinha, a pisadinha O baile tá lotado e tá cheio de gatinha E pisa, pisa, pisadinha, vai O baile tá lotado Só quero a pisadinha, a pisadinha Simbora na pisadinha Ai Quebra Mas abra a roda que ela vai começar a rebolar E a raninha toda boa tá botando pra quebrar Mas abra a roda que ela vai, vai começar a rebolar E a raninha toda boa tá botando pra quebrar Tá rebolando até o chão Vou tá gostoso pra danar E não fique parado não Pode quebrar, vai de pério Mas abra a roda que ela vai, vai de pério E o baile tá lotado e tá cheio de gatinha Só quero a pisadinha, a pisadinha O baile tá lotado e tá cheio de gatinha E pisa, pisa, pisadinha, vai O baile tá lotado Só quero a pisadinha, a pisadinha Chega pra cá E segue a raninha Mas vem pra cá Vem pra você também Vem pra morrer além Só quero a pisadinha, a pisadinha O baile tá lotado e tá cheio de gatinha O baile tá lotado e tá cheio de gatinha E pisa, pisa, pisadinha O baile tá lotado Só quero a pisadinha, a pisadinha Simbora na pisadinha Quebra Quem tá feliz, joga a mãozinha lá em cima comigo Vamos lá galera bonita Prefeito Roberto, pessoa de parabéns, festa maravilhosa O melhor São João do Brasil é aqui em Maracanãú Vamos balançar Sai, 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 sai Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela agitação Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela agitação Ela dançando, 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 dançando Ele dançando Ela dançando, dançando e dançando Ele dançando, dançando e dançando E no melhor da festa, não sei o que parou Se foi o som do carro ou o CD que arranhou E no melhor da festa, não sei o que parou Se foi o som do carro ou o CD Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Natinho, vó! É, Reninha! Aqui o CD não arranha não, hein, Natinho? Aqui é amor real, é, filha? É, não é brincadeira, não É a banda pra chuigada do Brasil Ai! Ao vivo no maior São João! E tava rolando Só no varedão E essa galera naquela agitação Tava rolando, ei! Só no varedão Maracanau Mas ele dançando, dançando, dançando E a Reninha dançando, 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 dançando Ele dançando Mas ela dançando E no melhor da festa, não sei o que parou Se foi o som do carro ou o CD que arranhou E no melhor da festa, não sei o que parou Se foi o som do carro ou o CD que arranhou Mas, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Deu beijo no som do carro Tchau, tchau.